Fala galera, beleza? Bom, hoje estamos aqui de novo nesse mapa porque na verdade foi ontem que lançou esse código Acho que talvez vai ter mais um vídeo, não sei, mas acho que vai ter mais algumas vezes Vamos conseguir o código E bom, hoje a gente vai conseguir uma varinha, que eu já tenho Porque eu tentei gravar o vídeo, só que não deu certo Então bora Bom, você precisa ir aqui no canal interagir, retém o code E clicar aqui, escrever isso que eu coloquei Vai estar nos comentários, ok? Esse código e também os outros códigos, ok? Então você clica aqui E pronto Não apareceu porque o anel já tinha Aí você ganha um cajado Que eu vou mostrar aqui É, agora esse cajado, vocês não estão conseguindo ver a minha tela O que eu estou vendo agora, é só realmente do mapa Então, rapidinho A gente aqui está carregando E aqui Ó Ó, mas sério, coloca aí Se vocês gostaram do meu personagem de ser desse jeito Não, não desse jeito Ó, que só A gente vem aqui esse item Pelo que eu vi A gente ainda vai receber mais dois Vai ter mais dois Ou vai ter mais um código Que vai estar item Sério, eu até gostei do meu personagem, sim Mas eu vou continuar com aquele meu outro Acho que eu vou continuar com aquele meu outro É, personagem Que eu tinha lá de Kansas City E as duas patas nas costas Hoje legal aquele meu personagem Mas vai se quando eu me cansar daquele personagem Eu fico com esse Só que tirando o cajado Eu vou colocar a mochila Foi isso E também eu vou mandar um salve Só que dessa vez Ainda bem Só pra salvar o vídeo de vocês E de quem é de telefone principalmente Eu não vou gritar não, tá? Então Salve aí pro Iago Ok? Bom, foi isso E esse aqui foi vídeo Já sabem Dá like e se inscreve no canal Pra ajudar a bater sem inscritos No momento que eu estou gravando isso Falta nove inscritos Pra bater sim Então se você assiste Pera aí Pera aí Pera aí Será que tem como fazer isso? Ah, droga Ah, pera aí Pera aí Então Você que está assistindo Que não é inscrito Se inscreve no canal Pra eu ajudar a bater sem inscritos Ou vocês Bom, foi isso Fui Tchau 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 Tchau